O que é que você acha de quem? De canário hoje como político de direita. Não, canário... É de direita, canário? Porra, é mesmo? Eu não sabia não, é mesmo? Porra, tem que se fuder, canário, rapaz. Canário, eu gravei com canário a fruta que Adão comeu. Ele, meu compadre, meu amigo. Eu já tava fazendo campanha pros carros sem saber, rapaz. Daqui a pouco eu tava o bandido deputado, eu falei, puta que pariu, tirou minha Dilma, tirou meu Lula, prendeu meu Lula. Falei, ah, canário, tá foda essa onda aí, velho. Essa onda de CGG, que é favela, com essa poeta aí. Aí fui comprar maconha no Murumbi, os caras tudo armados, que ele estive lá e tal. Sim. Pô, calma, o canário tá dando mole. Eu falei, pô, velho, mas ainda é comigo não, irmão. Eu fui gravar com o Nath Rússio, contei com ele no aeroporto, ele gritou, calma, você aí dentro, ia dar aula aos caras. Eu falei, canário, vai descascar seu abacaxi, na época. Sim. E aí eu estive com ele outro dia, falando por coisa. Sim. Falei, velho, sou pré-candidato a deputado federal. Eu acho que essa galera, os bandidos, os caqueando armados, os meus amigos lá, eu acho que vai votar em mim dessa vez. Porque eu sou foda Bolsonaro e ele não é. Então fodeu a Bahia.